Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar aí do Zezé de Camargo? Que polêmica é essa envolvendo o cantor sertanejo, cantor arcústico, Zezé de Camargo? Pois é, gente, antes de falar sobre essa polêmica, você que está chegando aqui agora, já deixa seu like, vem somar com a gente, vem fazer parte aqui do canal pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece. Gente, o Zezé fez um show, né, e ele foi aí, né, dar uma atenção para uma galerinha, gente, com problemas, né, de deficiência. Com um problema, eu acho que eles tinham autismo, algo assim. E aí, gente, tá uma polêmica danada, falando que o Zezé não foi prestativo, que o Zezé imitou, é, macaquinho, né, fez umas brincadeirinhas sem graça. Gente, assim, ó, eu respeito a opinião de cada um, tá? Mas, assim, gente, eu não vi maldade no que o Zezé fez, tá? Eu não consegui ver maldade ali. Não é todo mundo que sabe lidar nessa situação, nesse momento, né, é complicado. Então, assim, ele quis dar uma atenção, né, ele quis brincar, ele quis ser de um jeito. Ele não podia ser sério com os meninos, porque, se não, se ele fosse sério, ia falar que ele tava sendo chucro, que ele tava ali, que tava sendo obrigado. Aí, o homem brinca, aí fala que ele tá sendo preconceituoso, ele tá sendo, né, não tá respeitando. Então, gente, olha, é, nós tá num mundo que nada pro povo tá bom. Pra mim, ali, eu não vi nada demais, ele só quis, né, é, querer fazer os meninos rir, dar uma atenção, tal. Ele quis, é, é, tipo assim, vamos se enturmar, entendeu? Eu não vi, assim, maldade no que o Zezé fez. Eu acho assim, ó, o Zezé de Camargo, ele pode ter todo defeito, mas eu acho que jamais ele ia desfazer ou ia tirar onda com pessoas aí com deficiência, gente. Me desculpa, eu vi um vídeo da Vanessa Camargo esses tempos, é a coisa mais linda. O rapaz tem, né, deficiência, ela foi, arrumou a calça dele, arrumou a blusa dele pra poder tirar uma foto com ele, gente. Ela arrumou, deixou ele bem arrumadinho pra tirar foto, gente, a própria Vanessa Camargo fez isso, sabe? Então, eu acho assim, é, eu não vi maldade ali no que o Zezé fez. Pode ter sido sem graça? Sim. Sim, mas ele fez do jeito que fez. E a gente fica triste, por quê, gente? Porque os meninos, entra nas redes sociais, aí vê as pessoas falando isso. Quem vai se sentir mal vai ser os meninos que foi tratado por eles e vai começar a levar pro lado, assim, pô, eles maltratou nós, nós não percebeu? É isso que eles vão pensar. Então, tipo assim, nessa parte, gente, me desculpa, mas eu não consegui ver maldade ali da parte do Zezé. Eu vi ele brincando, né? Eu vi ele querendo dar uma atenção, porque às vezes, assim, não tem costume, aquele costume, entendeu? E aí a pessoa tá ali naquela vibe, tá naquela canseira. Aí a pessoa faz o melhor possível. E nesse melhor foi aonde ele se estrepou, que tá todo mundo falando, que ele, assim, zombou dos meninos, mas eu não vejo isso como zombação, gente. Pra mim seria pior se ele tivesse tratado na dureza, como uma pessoa normal, entendeu? Aí vai falar assim, ai, olha como que ele foi chucro com os meninos, olha o jeito que tratou os meninos. Você acha que não deu nem um sorriso, nem brincou com os meninos? O povo ia falar isso, entendeu? Então, gente, ó, pro povo não tá bom. Eu, na minha opinião, eu respeito a opinião de cada um, tá? Cada um com a sua opinião, mas na minha opinião, o Zezé, ele quis dar uma atenção e ele acabou sendo mal visto nessa atenção que ele foi dar. As pessoas viram com outros olhos, mas ele não fez por maldade, isso eu tenho certeza. Esse é o meu vídeo de hoje, você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um super like e vem somar com a gente. Um grande beijo, fui, tchau, tchau!